Bom, é suído caem pra tocar no vareidão Vai João Gomes, para o da média, meu irmãozinho Enquanto cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de bicho safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Enquanto cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de bicho safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Eu tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver É pegada do caem É descer lá, 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 lá Bora João Gomes Suído ca! Cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de bicho safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de bicho safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você E eu tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver E saca do machismo pra tocar no paredão